Fábrica secreta subterrâneas de Hitler Litomerice é uma cidade na junção dos rios Elb e Orr, na parte norte da República Tcheca, aproximadamente 64 km a noroeste de Praga. Uma cidade com mais de 24 mil pessoas que esconde eventos importantes do regime totalitário de Hitler. No perímetro da cidade de Litomerice, há o Morro de Radobiu, que contém dentro dele os restos de um conjunto de três fábricas nazistas subterrâneas. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, as terras tchecas foram ocupadas pelas tropas de Hitler. Por isso, foram incorporadas ao projeto de construção de fábricas subterrâneas, impostas pelos contratempos sofridos pelos nazistas na guerra. Desde 1943, os ataques aéreos aliados destruíram sistematicamente instalações industriais alemãs. Pelos constantes ataques aéreos que Hitler sofria diariamente, havia necessidade de mover a produção bélica para os recintos subterrâneos, como minas abandonadas, túneis ferroviários e cavernas. Assim, começou em 1944 a construção das três fábricas subterrâneas, conhecidas pelo codinome Ricardo I, Ricardo II e Ricardo III, localizadas dentro da colina de Radobiu. No coração de Radobiu, já havia um labirinto subterrâneo, resultado da extração de pedras calcárias antes da Segunda Guerra Mundial. Em suas repartições chamadas Ricardo I e Ricardo II, os nazistas instalaram a produção de componentes eletrônicos para os tanques Fanter e Tiger. Durante a construção do complexo subterrâneo da colina de Radobiu, a SS foi encarregada do fornecimento de mão de obra, utilizaram mão de obra de prisioneiros de campo de concentração e de inimigos de guerra para realizar a construção das fábricas subterrâneas, através de trabalhos forçados, insalubres e altamente perigosos, condenando os indivíduos a uma morte gradual. As instalações subterrâneas dentro de Radobiu foram construídas a um ritmo febril e sob a estrita supervisão das mais altas autoridades do Reich. Os nazistas não conseguiram terminar o complexo das fábricas subterrâneas Ricardo, na colina de Radobiu, antes do fim da guerra. Apesar disso, foi a maior instalação de fábrica secreta nazista em território tcheco. Estima-se que a extensão dos túneis atingisse 30 quilômetros. Havia aviões de guerra nas fábricas Ricardo I e Ricardo II, como o caça-jato ME-262. Após a Segunda Guerra Mundial, todas as fábricas subterrâneas na colina de Radobiu foram ocupadas pelo exército soviético, que as exploraram e levaram tudo o que puderam de volta à Rússia, inclusive os técnicos. A Ricardo I continua aberta, mas com condições estruturais terríveis e perigosas de desmoronamento devido ao desgaste pelo tempo. A Ricardo II é usada para guardar materiais perigosos, como o depósito de materiais ou adiativos. Mas a Ricardo III continua fechada desde a Segunda Guerra Mundial, surgindo um mistério sobre os motivos. Mesmo os russos tendo tentado entrar no complexo III, todas as tentativas falharam, porque os túneis colapsaram, sendo obstruídos por toneladas de rochas. No entanto, parece mais lógico formular a hipótese de que os componentes dos mísseis V1 e V2 foram fabricados nos compartimentos subterrâneos, sendo mísseis balísticos usados pela Alemanha durante as últimas fases da Segunda Guerra Mundial, principalmente contra alvos britânicos e belgas. Apesar das grandes investidas dos aliados nas fábricas subterrâneas pós-guerra, ainda há mistérios nos diversos complexos no Monte Radobil, principalmente os túneis no Ricardo III, um recinto sinistro, enigmático, que manterá seus segredos ocultos por muito tempo. Legenda Adriana Zanotto